Ali é o parque de exposição aqui em Itabira Ali é o parque de exposição aqui em Itabira Ali é o parque de exposição aqui em Itabira Ali é o parque de exposição aqui em Itabira Ali é o parque de exposição aqui em Itabira Ali é o parque de exposição aqui em Itabira Ali é o parque de exposição aqui em Itabira